Um dos tripés do programa ProMilho da Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul é o sistema de irrigação. E aqui, na cultura do milho irrigado, nós temos sempre a garantia de boa produtividade, de boa qualidade. É o exemplo da propriedade que nós estamos visitando, onde o sistema de irrigação garante a emergência das plantas, o bom desenvolvimento e auxilia nas práticas de manejo. Neste caso, onde foi realizada a aplicação do nitrogênio, como a posterior irrigação. Também, através da irrigação, nós podemos explorar o potencial máximo de produtividade. Assim, a adubação, o planejamento todo é diferenciado. O produtor tem condições de ganhar em produtividade e fazer com que o retorno pague o sistema num curto espaço de tempo. Nesta propriedade, o sistema foi dimensionado pelo trabalho dos colegas extensionistas rurais. E agora, o monitoramento do sistema de irrigação das lâminas aplicadas também vem acontecendo pela mão da extensão rural. Esse sistema tem capacidade de aplicar na faixa de 15 milímetros por hora e faz com que o agricultor possa fazer, manejar e planejar a produção de silagem para o seu rebanho. É uma área pequena, uma propriedade com limitação em termos de área, mas que tem garantia de produção a partir desta grande tecnologia. Estamos aqui na propriedade da família Federice, em Sarandim, Rio Grande do Sul. A propriedade da família Federice é uma propriedade pequena, de pequeno porte, com muita limitação na área, então, para desenvolvimento da bovinocultura de leite. É uma família que retornou do meio urbano, voltou para o campo, né? Então, produz uma propriedade de aproximadamente 5 hectares, eles produzem leite, esse leite é industrializado aqui na propriedade, através de uma agroindústria familiar. Então, a irrigação aqui, a produção de milho é estratégica e a irrigação garante essa produção de milho. A irrigação nessa propriedade dos 5 hectares da área, 13 hectares são irrigados e o que garante a produção de pasto e também a produção de milho para silagem. A entrada de irrigação, então, foi um ponto principal para a sustentabilidade da propriedade, ter essa irrigação, para garantir o fornecimento da foragem para os animais, tanto da silagem quanto da pastagem. E o que garante uma renda para a família, uma estabilidade de renda, não sendo prejudicada no momento de estiagem. Então, logo do retorno da família Federice para o campo, eles procuraram o escritório municipal da Emater, foram bem recebidos e foi um dos primeiros passos, a implementação de uma atividade produtiva para gerar renda para essa família, né? Uma das primeiras opções foi a produção de leite, que já era renda. Logo no próximo mês já tem uma fonte de renda. Casado com a bovinocultura de leite, optamos por instalar a silagem. Então, essa propriedade foi orientada pela Emater desde o começo, desde o projeto do sistema de irrigação, até o manejo desse sistema. Então, orientar nesse momento, quantos milímetros, quantas horas de irrigar por dia, em que momento de irrigar, qual a melhor hora do dia, quantos milímetros de lâmina de água precisa nesse milho, nesse estágio e mais à frente, né? A aplicação da água após a aplicação do nitrogênio. Então, tudo isso são orientações que o escritório da Emater, que a extensão rural proporcionou para o agricultor. Assim como aqui em Sanandis, temos muitos sistemas de irrigação, outros municípios, outros produtores podem ter acesso a esse sistema de irrigação também. Nós tivemos desde o projeto, a projeção do sistema, a análise prévia, né? Para ver se é viável a irrigação lá, se tem água disponível, né? Para no momento do estiagem, garantir que vai ter água para irrigar. E também, após a implantação do sistema, enfim, qualquer colega nosso é capacitado para manejar o sistema e para projetar esse sistema. Então, quem tiver interesse de instalar o sistema de irrigação, procure o escritório municipal da Emater do seu município, fale com o extensionista que ele vai orientar da melhor forma.